Eu tinha 17 anos de idade quando eu conheci um rapaz. Era aniversário dele e eu fui com uma amiga minha que estava com o boy dela. E esse amigo que estava fazendo aniversário, na verdade, era o amigo do boy da minha amiga. Tipo, ele levou ela e pediu para ela levar as amigas. E eu fui. E eu gostei muito dos amigos dele, inclusive, desse aniversariante. Eu percebi que ele estava fazendo 19 anos de idade e ele já estava bem alterado. Eu cheguei também, já estava um pouco no meio para o final da festa. Só que lá para o final mesmo da festa, ele teve uma briga com a mãe, com a avó. Discutiram, bateram boca e decidiram que não queriam mais continuar a festa na casa dele. Na área da casa dele, sim, iria para a casa de um amigo. E aí lá fomos nós. Lá na casa desse amigo, a gente acabou se aproximando, nos conhecendo. A gente acabou dando um beijo e nos adicionando nas redes sociais. E aí a gente começou a criar mais conexão, mais vínculos, conhecer melhor. Saímos para o shopping, para o barzinho. Ele sempre aparentou ser um cara muito cabeça. Porque ele tinha... Acabado de fazer 19 anos, mas ele já tinha a moto dele, carteira de habilitação, trabalho. Tinha dinheiro juntado, já estava pensando em dar entrada numa casa. E típico cara que a gente se apaixone, que é construir coisas com ele, né? Porque eu também tinha propósitos parecidos. E nisso a gente começou a se conectar muito e começamos a ter um relacionamento. Com o tempo, eu comecei a perceber que o relacionamento pela parte dele era um pouco conturbado. Por conta do jeito homem dele de ser, ele sempre era muito protetor. Ele sempre era muito cuidadoso. E essa proteção e esse cuidado vinha regado de tomar cuidado com as minhas roupas por não chamar atenção. Tomar cuidado com a minha maquiagem, porque era perigoso. Eu andando na rua sozinha com um batom mais escuro. Em várias outras situações, tipo no bar, eu não poder rir muito alto e fazer coisa assim. E tudo na cabecinha, minha cabecinha, era alimentado por ele de que isso era uma forma de me proteger. Era uma forma de conseguir, sabe? Me colocar, na verdade, numa caixinha. E mal estava percebendo eu que ele realmente estava querendo me fechar numa caixinha mesmo. Me fechar cada vez mais. Nossa relação começou a ficar cada vez mais difícil. Brigas. Nós começamos a brigar muito. Ele tinha muita crise de ciúmes. Nunca chegou a ter uma agressão. Até que, quando nós fizemos mais ou menos um ano de relacionamento cheio de brigas. Meu Deus, como nós brigávamos. A gente estava numa festa de final de ano na empresa do tio dele. Ah, o tio dele tem uma empresa bem grande, que faz estantes, trabalha com vidro, essas coisas. E todo final de ano ele junta os funcionários, os colaboradores, para fazer uma festa de despedida da rescisão do final do ano mesmo, de Natal e Réveillon. E, nisso, a gente foi, curtimos e estávamos todos bebendo. O tio dele também bebe, mas o tio dele é muito divertido. E o tio dele, na hora de despedir de mim, me deu, tipo, um passo o braço, assim, para mim. Falou, ah, isso é muito legal. Seja bem-vindo à família. Eu gosto de você. E, nisso, a hora que eu olhei para o meu namorado, que estava já dentro do carro, ele já fechou a cara. Quando eu cheguei, ele já foi com aquela cara, tipo, Ai, a gente em casa vai conversar. Quando nós chegamos na casa dele, ele me fechou dentro do quarto, saindo com a porta. E, nisso, eu sentada na cama e ele olhando para mim. E ele começou a falar que, tipo, eu deveria tomar vergonha na minha cara, que eu estava estando em cima do tio dele, que o tio dele era casado, muito bem casado, que eu não valia nada. E eu, cara, isso não aconteceu. Sabe, tipo, muitas das vezes, parecia que eu realmente era culpada. A forma com que ele me julgava fazia com que eu realmente tivesse feito algo para merecer aquilo. Porque é muito injusto, né? Mas a gente não entende essa injustiça até passar. E, nisso, ele não quis me ouvir. Ele começou a ficar com raiva, até que chegou um momento em que ele gritou e virou e deu um murro no espelho. Sabe esses guarda-roupas de vidro? Então, o guarda-roupa dele era todo de espelho. Ele pegou e quebrou. Ele deu uma parrada e o espelho quebrou na hora. E, na hora, ele, com raiva, pegou um pedaço de espelho e ficou segurando e começou a apertar. Nisso, a mão dele cortou e escorreu o sangue pela mão dele todo dia. E ele ficou daquele jeito. E eu comecei a gritar. Socorro, socorro, tô com medo, tô com medo. Porque, pela primeira vez, isso tinha acontecido. Nossas brigas nunca chegaram desse nível. Então, eu pensei, pronto. Agora, ele vai... Esse cara me tira a minha vida aqui. Agora, esse cara me ferra. E, nisso, a mãe dele começou a bater na porta. Ele foi e soltou o espelho no chão. Eu passei por cima da cama dele. Quando eu fui abrir a porta, ele pegou e pôs a mão no meu pescoço. Ele pôs as duas mãos no meu pescoço. No que ele ficou com as duas mãos aqui, eu peguei a minha mão, passei pelo meio. E eu, assim, peguei a cabeça dele e bati na quina da estante de vidro que tinha. Quando eu bati, assim, ó. Foi muito rápido. Ele bateu, assim, ó. E o sangue escorreu. E aí, ele soltou e colocou a mão, assim, na cabeça. E nisso, eu já abri a porta. E lá na casa dele, eu não tava sozinho com ele, não. Tava a mãe, a avó, a tia, a irmã, a priminha. Tava todo mundo lá dentro da casa. E todo mundo batendo a porta desesperado. Aí, consegui abrir a porta, pedi o meu Uber, fui embora pra minha casa. E fiquei, assim, revoltada com a situação, claro. Fiquei traumatizada quando eu cheguei em casa com aquela mão. Na verdade, quando eu cheguei no Uber, o Uber queria me levar pra delegacia. Porque, e vocês imaginam, gente, eu andando com a mão, a marca de uma mão cheia de sangue no meu pescoço. Sabe? Tipo, nitidamente que eu fui agredida com os dedos, com tudo. Eu tava no desespero. Eu acabei pedindo pra ir embora pra casa. Eu não fui na delegacia porque eu tava com medo de fazer alguma coisa. Na hora, não tinha ninguém, assim, perto de mim pra me dar o apoio. A mãe dele, a avó, todo mundo quis, assim, me dar aquele suporte. Mas ninguém sabia o que fazer. Foi muito aleatório. Foi uma coisa, assim, que nunca tinha acontecido até então. Eu acabei indo embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei banho. O sangue já tava seco. E aquela cena do sangue no meu pescoço, sabe? Do grito. Aquilo tudo me conturbou. E lógico, quando a situação acalmou, ele veio. Ele chorou. Ele implorou pra voltar. Ele ajoelhou. Ele prometeu que ia mudar. Ele falou... E eu não cedia a nenhuma vontade dele. Eu falei pra ele que de forma alguma... Porque, dessa vez, ele deu uma parrada no espelho. Da próxima vez, ele daria uma parrada na minha cara. Dessa vez, ele pegou o espelho e cortou a própria mão. Da próxima vez, ele pegaria um objeto e cortaria a minha mão. Ou uma parte do meu corpo. Dessa vez, ele enforcou o meu pescoço. Da próxima vez, ele poderia realmente me estrangular ou me fazer alguma coisa muito pior. E eu não quero pagar o preço. Não tem amor no mundo que pague o amor próprio que eu tenho por mim mesma. A gratidão que eu tenho pela minha própria vida. E, com certeza, foi um grande aprendizado pra eu não me envolver com qualquer pessoa. Principalmente pessoas que não respeitam a mãe, que não respeitam a avó, que não respeitam os irmãos, não respeitam a própria família. Ah, e vai respeitar a namorada? Com certeza não vai. Fica alerta, porque a vida o tempo inteiro tá nos dando sinais e, muitas vezes, a gente tá ignorando. Oi, Mac Hats, tudo bem com vocês? É, pra vocês verem que dois pontos muito importantes dessa história é a idade, gente. Ah, o cara é mais velho, o cara é mais novo. A pessoa, quando ela é agressiva, às vezes, pode vir até de infância. Uma falta de controle emocional, uma impulsividade, uma agressividade que, muitas vezes, não foi tratada. E ela vira algo compulsório na vida adulta, principalmente se ela teve brincadeiras de ciúmes. É todo um problema traumático que um agressor precisa de tratamento. E é muito importante a gente entender que essas pessoas, elas não são normais. E é exatamente por isso que é muito cuidado você escolher estar ao lado de uma pessoa que precisa de tratamento psicológico. Que precisa de se tratar porque ela é agressiva. Porque ela vai passar pelo momento de tensão, pela agressão, pelo arrependimento, pelo perdão. Aí ela passa por um momento de tensão, aí vem a agressão, aí vem o arrependimento, aí vem o perdão. Perdão, vira um ciclo vicioso e muitas das vezes você vai perdoando, acreditando que a pessoa vai mudar porque ela passa pelo arrependimento momentâneo. Mas, no primeiro momento de tensão dela, ela vai reagir com a agressão de novo. Então, quando passa pra agressão física, é muito difícil de reverter a situação. A maioria dos relacionamentos, das histórias, não são felizes, né? Então, foi muito importante essa menina sair, conseguir enxergar os sinais. E essa dica também, de que se ele não trata a mãe com carinho, a avó com carinho, ou as pessoas em sua volta com carinho, com respeito, né? Com gratidão, provavelmente ele também não vai te tratar, né? Se ele é uma pessoa que começou a história com você com agressividade, essa história pode terminar muito pior. Se você já passou por isso, me mande sua história, né? No canal, curte, comenta, compartilha. Eu vou deixar o link do meu site aqui embaixo pra você acessar. Lá no meu site você encontra mais sobre mim, lugar pra você enviar a sua história, e também os meus produtos, como a minha peça de moletom, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo!